Vamos aqui ao Congresso dos Homens. Está tudo de amarelo hoje aqui, olha aí. Hoje é amarelo. Comida muito boa. E aí a posta, olha, olha. Deixa eu fazer aí. Tudo coisa gostosa na mesa. Mostra o Jota, olha. Olha, pudim. Aí dá os irmãos. Servindo aí, uma deliciosa comida. Arnamentação bonita aqui. Muitas abrações. Aqui está meu amor, minha querida Paola. Cuidado aí, filha. Filha, essa é o nosso bebê. Esse aqui é o Professor Emerson, olha. Porque é coisa de saúde, coisa de saúde, olha. Hoje é sábado. Congresso dos Homens. A melhoria você faz Shalom. O seu Renan é um novo membro da família Shalom aqui. O seu conhece pastor. O apóstolo Jota Moura. Você é da família do Mauro agora. Orada Keza. Lá atrás é a Josi Maria. Está meio ornamentado aqui. Atenção aqui. O Sérgio está aí. O Pastor Mauro. A minha paixão, minha amiga Josi. Uma filha maravilhosa da minha vida. Manoel aí. Kézia. Quando a gente se apatou. Fim, minha amiga Josi. Fim, minha irmã. O Sérgio está aqui. Fim, minha irmã. Fim, minha irmã. Fim, minha irmã. Fim, minha irmã. Em nome de Jesus, o inferno estrelas Todo feliz da vida aí, olha Vamos passar irmão, dá na besta Hoje tá tudo bem Olha o Juscelia sanhado Tá com o som de Miriam Nós, né? Sanhado Vamos comer Vamos comer Com o bispo Com muita fruta, saúde Foi muito bom hoje Congresso aqui dos homens Muito bem ornamentada aqui A roda de membros Aí tá o tigrão Soninha Que é a cozinha, né? Da nossa igreja É o lugar que faz os comer gostosos aqui Tudo Aqui tá o cantor O homem que dança demais Mais A outra aí É Olha na fita, olha aí Mesa Só gente fina aqui nessa mesa Olha, olha bem Olha só no light aqui, olha Só no light Aqui é pra mostrar o pastor O apóstolo da Moura Depois No YouTube Ele vê tudo É É isso aí, apóstolo Estamos aqui Congresso dos homens Muito bonito Tchau Tchau Que delícia, hein? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau